Fala, fãs de esporte, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma Hashtag Entrevista e Hoffman. Vamos para a Romênia conversar com Marquinhos Pedroso. Tudo bem, Marquinhos? Tudo ótimo. Melhor agora, recuperado aí de Covid, né, e rezando também para que todo mundo aí que está passando por essa situação, né, que saia logo disso aí, porque depois que a gente passa por isso, graças a Deus, para mim foi bem tranquilo, mas a gente sabe que quando chega, bate na nossa porta, a gente vê como a coisa é real, como a gente realmente tem que se cuidar. Então, rezando aí para todos que acabem pegando, passem tão bem quanto eu também passei. Marquinhos, você é recém-chegado na Romênia, foi contratado pelo Vitoru Constanza, Clube do Jordi Raji. Como foi essa chegada no futebol romeno, a proposta? O que você já pode falar desses primeiros meses de Romênia? Bom, então, venho gostando muito do que eu tenho visto. O campeonato, ele é bem forte, né, ele tem aquelas características clássicas aqui do leste europeu, né, muitos atletas fortes fisicamente, estatura aí tudo de 1,80 para cima. Então, os caras muito fortes, muito bons na bola aérea, também uma disciplina tática e força física, assim, bem diferente do que o cara está acostumado a ver no Brasil. Mas, né, como eu já tive essa experiência em outros dois países aqui nessa mesma região, então eu já estava meio, né, meio calejado e esperando o que eu iria encontrar. Mas as impressões foram excelentes, tanto quanto da pessoa do Raji ali, né, que me recebeu super bem, quanto à estrutura do clube, foram, assim, até melhor do que eu imaginava, né, sabia que, claro, teria esse suporte por toda a grandeza do Raji, né, sabia que ele é um Maradona, como eles chamam aqui, Maradona da Romênia, né, então sabia que não seria pouca coisa, né, mas eu realmente, né, graças a Deus tive a oportunidade de passar por grandes clubes aí já também e ele tem uma estrutura aqui que ele proporciona, né, principalmente para desenvolver os atletas jovens aqui da Romênia, né, porque ele vem crescendo e já atingiu um nível, assim, absurdo, porque ele vende, sei lá, 10, 15 atletas anualmente, né, então eu pude ver isso de perto e no período que eu cheguei, faz um meizinho e 15 dias, eu já vi três caras que, uns que estavam no profissional e outros que estavam na base, né, serem vendidos para MLS, Parma, eu acho, foi para a Rússia também, então estou podendo ver isso pessoalmente agora. É, eu falei meses, não deu nem dois meses ainda de Romênia, né. Muito, muito, muito rápido. E o relacionamento com o Raji, né, porque ele é uma pessoa presente realmente no dia a dia, né, ele não é aquele presidente distante que é o cara famoso que tem um clube de futebol, não, ele realmente cuida do dia a dia, né. Sim, não, ele está lá todos os dias no treino, participa dos vídeos, dá a opinião dele, né, passa as experiências que ele já teve com futebol, como nós temos muitos atletas jovens, como eu acabei de dizer, né, que ele preza por isso, então, assim, ele é um camisa 10, né, o cara jogou muito, então, pô, tu sabe que o que ele está falando, né, tem fundamento, o cara foi o melhor jogador do país e, né, fez história, jogou Copa do Mundo, então, ele tenta desenvolver e passar essa experiência que ele tem, né, que ele teve para os mais jovens. Nós temos aí, sei lá, de repente um grupo de 25, cerca de 15, 18, tem 21, 22 anos, 19. Nós temos apenas, eu aí já posso dizer que já sou um marmanjo aí, eu vou dar, apesar de, é, 27 é uma idade que está na real bem na metade ali, assim, é, mas, pô, eu vejo, eu vi aqui, sei lá, dois, três anos atrás, não tanto tempo atrás, eu era ali 23, 24, era sempre um dos mais novos e agora combinou isso, né, de ter passado um pouco do tempo com eu ter chego num clube que preza muito como um Santos da vida, digamos ali, assim, que, né, sempre tem diversos atletas da base e muitos jovens. Então, está sendo também bem engraçado, assim, eu tenho tentado ajudar os rapazes também, porque, né, passei por todas essas fases aí já e a gente tenta, o Raja, ele cobra muito, né, ele cobra, nossa, ele tenta realmente fazer com que esses atletas jovens, assim, eles se espelhem nele e, quem sabe, um dia, né, consigam desenvolver o mesmo que ele desenvolveu. Então, assim, às vezes a gente tenta dar uma conversada com ele, principalmente por, né, ser de outro país e tal, ter outras experiências e a gente conversa, não, pô, isso é normal no futebol, fica tranquilo e tal, às vezes ele fala isso, ele pega no pé, mas, pô, já passei por isso aí com vários outros técnicos também, se eles estão puxando, estão pegando no teu pé porque ele sabe que tu pode desempenhar um trabalho melhor e tal, então, pô, fica tranquilo, tipo, tenta fazer o que tu sabe, daí o cara já dá aquela de experiente, né, já tenta ir vivenciando já o que passaram pra gente também, né, quando era mais jovem ali, lembro que quando, sei lá, subi no Figueira lá, daí o cara via os caras com 30, 28, eu comecei a jogar com 18 ali, né, foi até a minha estreia no Brasileiro contra o Bahia e, pô, vi os caras com 27, 28, que é o que eu tenho hoje, parecia que os caras eram muito velhos, aí isso que é engraçado, hoje eu vejo assim, pô, sou todo gurizão e tal, e eu vi os caras na minha idade na época, assim, pô, o cara é todo, assim, já velhão, um pai, experir, tipo, família, filhos e tal, e hoje eu vejo assim, não, pô, vi os caras como muito, muito experir e tal, mas o cara era como a gente, assim, sabe, no caso, tá, lá pra uns 35, é uma coisa, 34, 35, mas eu lembro que na época, assim, mas tu parar pra pensar também, são uns 10 anos aí, né, de diferença ali, passa rápido, né, é, uns 18 ali e, pô, eu já faço esse ano, eu completo 28, ainda tô com 27, mas eu completo 28, então, é uns 10 anos nessa vida aí e, na verdade, é uma boa diferença, depois o cara para pra pensar, o cara aprende muito, muito. E quando a gente, aliás, estou vestindo a camisa que é uma réplica da seleção búlgara da Copa de 94, e essa camisa tem tudo a ver com a sua carreira e com o seu clube atual, porque você jogou na Bulgária e a gente vai falar bastante sobre a sua carreira, porque a sua carreira é muito legal também, Marquinhos, e quando a gente fala de Dior de Raje, automaticamente fala da Copa do Mundo de 94 também, de Stoich, Kov, Dior de Raje, como dois dos grandes nomes, e não apenas eles, porque no seu clube tem o Raje e tem o Dior de Popesco também, que é dirigente, Popesco é outro ex-jogador, é, outro ex-jogador daquela seleção romena. É, assim, ele é o presidente, na verdade, às vezes o cara, eu também meio que não sabia, eu imaginei que o Raje fosse presidente, né? É o proprietário do Raje. É, é o proprietário e tal, mas o presidente é o ex-Barça ali, eu até vejo esses nomes tudo difíceis aqui dos caras, o Raje é o mais fácil, porque é só Raje, quando esses Stature Pov, Popovski e tal, não sei o que, o cara já acaba tanta informação, mas ele, esse eu conheço menos, claro, né, mas dizem que o cara foi, nossa, jogou muito também, né, eu era, nossa, tinha um aninho de idade, na época ali de, né, de auge deles, mas o Raje o cara ainda ouvia um pouco mais, né, você também camisa 10 e tal, mas daí depois eu fiquei sabendo da história ali do nosso presidente também, que ele foi capitão do Barça, tudo, né, o cara, pô, aqui também ele é gigante na Romênia. É, Raje e Popesco são dois grandes nomes da melhor seleção romena de todos os tempos. Por falar em Romênia, campeonato romeno, o Vitoru está no grupo contra o rebaixamento, a gente está na fase final do campeonato, o Vitoru na disputa do grupo contra o rebaixamento, fala um pouquinho dessa reta final da competição. Isso, é, aqui, alguns países, né, aqui do leste europeu, eles têm esse sistema de, os primeiros colocados, eles se classificam para o playoff, né, daí isso vai variar muito da quantidade de times que tem na liga, né, mas aqui são os seis primeiros, eles se classificam para os playoff, né, daí é dividido os pontos que eles tinham antes, né, e eles jogam entre eles novamente e o que somar mais ali, né, ele acaba se tornando campeão, daí depois o segundo ali, aquela vaga na Europa League, aquelas coisas e todas. E o playoff aqui, que foi onde a gente acabou ficando, ele é do sétimo ao décimo sexto colocado. E, assim, ele te dá essa oportunidade também, caso tu seja o campeão desse playoff, se tu termine, acontece a mesma coisa, é dividir os pontos, né, e daí começa a entrar um campeonato novo, mas com esses pontos divididos, daí, para diminuir, geralmente, diminui a diferença, no caso, né, do sétimo para o décimo sexto, no caso, porque os pontos são divididos pela metade. Daí, se tu acabar ganhando como sétimo ali, tu acabar chegando em sétimo, tu disputa com o quarto desse do playoff, sabe, porque senão fica uma coisa muito assim, às vezes, cai dois só, daí, às vezes, os times ali que estão embaixo, eles já estão muito longe desses do sétimo, do oitavo, isso, daí o sétimo, oitavo, o nono, ali o décimo, eles ficam simplesmente jogando para nada, sabe, porque não tem vaga em nada, já sabe que não vai cair, e acaba perdendo a graça por um meizinho de campeonato, digamos. Então, eles ainda colocam o... quem chegar primeiro, né, no caso, na sétima posição, vai disputar também com o quarto lá do playoff, um jogo só, que é uma semana depois que acabam esses... todos esses jogos de cada etapa, né, daí, para disputar a Europa League, para ter esse, né, esse um pouquinho de... um objetivo, né, para tu atingir, porque senão, como eu disse, tu só fica lutando pelo rebaixamento, mas muitas vezes isso acaba não acontecendo, porque, como todo campeonato, sempre tem um, dois times que eles ficam muito distantes de outros, assim, daí é como no brasileiro, ali, você pode ver, sempre, todos os anos, tem uns dois times ali que tu meio que já sabe que vai cair, e ali a décima sétima posição, ali, assim, sempre fica uns três ou quatro, então, tipo, aqui, não deixa de ser diferente, então, já tem meio que esses dois, às vezes, eles estão bem distantes, e se tu não tem, nessa oportunidade, de brigar por outra coisa, meio que, às vezes, pode já começar esse play-out sem graça nenhuma, porque, às vezes, esses dois times últimos ali já estão com muito menos pontos do que os outros, e acaba, né, ficando sem graça nenhuma, então, é bem complicado, também, todo ano, como, assim, eu já disputei vários campeonatos, volta e meia, quando eu estava na Hungria, também, eram três, eram três turnos, que era, também, me, tipo, me chamou a atenção, no caso, o cara não conhece muito, né, esses campeonatos, assim, geralmente, é pontos corridos, né, normal, daí, quando eu fui indo para esses, esses outros países, nenhum desses foi, tipo, todos os países, ah, não, minto, na Turquia, era pontos corridos normal, na Turquia, na Superliga, na Turquia, era normal, mas o restante, todos, assim, eram um pouco diferentes, na Hungria, eram, eram três turnos, daí, engraçado, porque, tinham times que tu enfrentava, ou duas vezes em casa, ou, ou fora, fora, né, e daí, na, na MLS, foi, é, aquele sistema de playoff, né, daí classifica ali, depois faz só os playoff, e daí, na Bulgária, é bem, bem semelhante aqui, na Bulgária, é bem semelhante a esse sistema aqui, mas é vivendo e aprendendo, sim, perceberam, né, fãs do esporte, a gente vai passar por todos esses países, com marquinhos, nesse bate-papo aqui, mas, para a gente ficar na Romênia ainda, financeiramente, qual é a realidade, para o atleta profissional, né, até por toda a sua experiência, de leste europeu, de Turquia, MLS, futebol brasileiro, qual é a realidade financeira, do futebol turco, para o atleta, do futebol turco, não, desculpa, romeno, futebol romeno, é, cara, ele é bem atrativo, porque, assim, hoje a gente fala da moeda estrangeira, como o euro, né, então, só, só partindo daí, tu vê cada mil euros, hoje é bem 17 mil reais, né, então, então, é uma, é uma diferença descomunal, assim, com o futebol brasileiro, né, e principalmente, porque aqui os atletas, é, sempre negociam, os estrangeiros, né, digamos assim, sempre, sempre negociam o net, que, né, já fora o imposto, então, por exemplo, assim, então tu já recebe, é limpo, limpo, é, sem os impostos, então, tu imagina, já tem essa diferença da moeda, e tu ainda tira mais essa diferença do Brasil, que tu já tira aqueles teus 27,5 ali, então, né, e sem contar também, que depois o cara perde muito do dinheiro, porque o imposto no Brasil é em tudo quanto é tipo de, de, de produto e tal, né, o cara paga uns preços estratosféricos, então, é, ele continua sendo muito, muito atrativo, ele é um pouco mais atrativo que na Bulgária, só que um pouco menos do que na Hungria, e isso é, muito tu vê pela economia em si, né, é, eu acredito que isso aí é o que, num, todo o mundo é, é mais ou menos o que puxa, né, por exemplo, vai pegar, porque foram pra China, aqueles jogadores e pagando os milhões, que vai pegar a China, é a segunda maior economia do mundo, porque muita gente tem ido para os Estados Unidos, hoje em dia, claro, tem aquele, né, viver nos Estados Unidos, mas assim, os caras pagam muito bem, por quê? Porque tem uma economia forte, maior economia do mundo, e assim, vai aqui, a Hungria tem uma economia um pouco melhor do que a da Romênia, logo, né, os clubes, né, tem mais estrutura, patrocínio e tudo mais, conseguem, né, te, te proporcionar um salário um pouco melhor, aqui, como eu disse, um pouquinho abaixo da Hungria, e a Bulgária, se eu não me engano, eu acho que é até o país mais pobre da Europa, ou algo assim, e então, né, o futebol sente isso também, então, como eu falei, ainda é muito, muito atrativo para nós, que somos brasileiros, né, porque a, né, como eu pretendo, no caso, né, morar no Brasil, se eu pretendesse morar aqui fora, daí já é outra situação, né, porque eu teria que pensar nos meus gastos, qual é o custo de vida aqui fora, mas, né, como eu pretendo voltar para o Brasil, então, assim, eu vivo aqui, de uma maneira confortável, normal, né, mas, pô, aproveito principalmente por essa cotação, tá, dessa maneira como tá, e, pô, enviar o máximo possível que eu consigo, né, de dinheiro para o Brasil, para me estabelecer bem, aí no Brasil, até porque a gente não sabe até quando nessa, a moeda vai permanecer assim, né, a gente, eu, é complicado, né, a gente pensa nessa situação financeira do, econômica do Brasil e tal, assim, pô, quero que melhore, quero que melhore, melhore, mas tem o lado, por exemplo, assim, como eu jogo fora, como tá, tipo assim, pô, tá bacana, e às vezes é engraçado, a gente comenta com família, amigos, né, e, mas, sem dúvida nenhuma, eu, eu prefiro que o Brasil esteja, né, muito, muito bem, e que, porque, onde eu pretendo morar e tudo mais, não adianta nada, eu também tá, né, a cotação tá bem alta agora, e eu torcer para, digamos, o Brasil continue meio mal, mas quem sabe daqui dois, três anos, né, o real tá valendo menos ainda, daí do que adianta eu ter torcido para, né, o euro tá valendo mais, gigante, depois eu volto para o Brasil, e o meu real não vale nada, né, então, assim, eu torço sempre pela média, assim, né, que fique algo justo ali, né, aquela coisa que a gente espera que fique naqueles três e pouco, quatro, né, que se passou bastante tempo, e a gente viu que ficou legal para todo mundo, né, para quem é daqui fora também vale a pena, mas, né, não impede com que as pessoas também no Brasil percam, né, o poder aquisitivo para, né, viajar e tudo mais, então, então vamos ver os próximos capítulos aí desse nosso Brasilzão. E em relação à estrutura do Vitor U, a gente falou rapidinho sobre isso, tem um estádio novo, né, pequenininho, mas é novo o estádio, é, arena vinha, porque não, não tem torcedor, assim, né, porque agora tá criando, né, um pouco dessa, só que eu acho que o clube é de 2009, se eu não me engano, então, né, imagina, como é que tu vai criar um clube, né, com 10 anos, bem dizer, e fazer um estádio de 30 mil pessoas, 40, quem é que do nada nunca teve time e começa, né, a torcer, claro que bem provavelmente é que o pessoal da, da cidade, e muito até mesmo do país, como tem essa pessoa por trás, que é o Raj, ela acaba que, digamos, ela, isso, ela traz esse carinho dos romenos, né, bem, bem, bem provavelmente, assim, aqui é o segundo time de muita gente, que espera sempre que ganha, né, como uma chapecoense da vida no Brasil, por exemplo, todo mundo criou um carinho, né, por toda a história, então, assim, se não é o teu time, que seja a chape, digamos assim, que, né, eu fico feliz, se for campeão, se não, aqui na Romênia, acredito que seja assim, não, não tenho bem, bem essa informação concreta, mas pelo que eu pude perceber, assim, já é mais ou menos isso, ah, se não for o meu time, que seja campeão, que legal, que bacana, que seja o Vitoru, entendeu, assim, então, né, tá criando um pouco esse, só que não tem aquela, os fãs de verdade, né, que é o, como eu disse, que, pô, choram pelo clube e tal, porque, né, só quem vai talvez crescer, já tendo o Vitoru, tem 10 aninhos de idade, 12, entendeu, assim, o resto, né, o pessoal que vai a jogos e tudo mais, já os adultos, né, formados, eles já tem o seu time, né, então, o estádiozinho ali, ele é pequenininho, mas, pô, topzinho, gramado, eles cuidam, nossa, muito bem, é uma arenazinha bem, bem bonitinha, tipo, bem, bem tecnológica, assim, tem tudo que é preciso, então, assim, é um lugar onde a gente se sente muito bem, assim, praticando a profissão. E a cidade, Constância, né, ela é a mais antiga da Romênia, quinta maior do país, tem 283 mil habitantes, banhada pelo Mar Negro, historicamente chamada de Tomes, é uma cidade extremamente importante no país, como que é a vida em Constância, claro que você chegou em plena pandemia, né. Verdade, 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 cara, assim, é bem, bem complicado, né, infelizmente, não dá pra aproveitar muito a cidade, e o cara fica mais, assim, ainda, às vezes, né, triste, porque sabe que tá perdendo uma coisa bacana, porque, por tudo que a gente pesquisou, e, né, claro, volta e meia tem que ir pros treinos, volta e meia tu precisa pegar um, algo em algum lugar diferente, né, então tu acaba dando uma, uma olhada na cidade, assim, por cima, né, e tu pega de carro, dá uma passada na orla, assim, mas é uma cidade, cara, assim, muito, muito, muito bonita, não pegamos ainda, né, a parte boa, porque é o verão, né, aqui é, é uma cidade, assim, bem, ah, ia tentar achar algo no Brasil, assim, mas o Brasil meio que, quase a costa inteira funciona, assim, o ano inteiro, assim, meio que legal, claro que no verão sempre bomba mais, né, eu, eu tô um pouquinho mais acostumado, como eu sou do sul, ali as praias chegam a ficar um pouquinho mais mortas, né, mais ali do, de um pouco do Paraná pra cima, ali, rio, é o ano inteiro, né, bem desigual e tal, eu ainda tô um pouco mais acostumado de como é aqui, porque ali no sul, assim, as praias, às vezes ficam uns três, quatro meses bem, bem paradas, assim, quase ninguém vai, fica bem deserto, e aqui, é, ainda é muito pior, porque é algo que, como ainda faz muito mais frio que no Brasil, e ela tá, a parte da orla, assim, os restaurantes da orla, os hotéis da orla, porque é uma cidade bem, bem, bem turística mesmo, assim, tá tudo meio fechado, eles dizem que é pro final de maio, até começo de setembro é uma cidade, daí depois do restante ali, mais os oito meses restante, é totalmente diferente, apesar de ser bonita, né, a beleza em si não vai mudar, só que a energia da cidade muda, né, e tal, coisa como é que é um destino muito forte, para os romeiros, e até, assim, os países, né, os países próximos ali, ela muda totalmente, assim, né, então, vamos ver aí, se Deus quiser, as coisas melhoram um pouco da Covid, e aí, daqui a pouco tá começando o verão aqui também, e a gente possa conhecer, assim, porque pelo que a gente tem visto, a cidade é muito bacana, o porto ali é gigantesco, eu nunca vi um porto desse tamanho, se eu não me engano, é o segundo maior da Europa, na verdade, eu acho que é o segundo, mas o que eu não tenho certeza, é qual que é o primeiro, se é Amsterdã ou Frankfurt, eu acho que é alguma coisa, alguma coisa assim, não, o Hamburgo, algo alemão, é, Hamburgo, Hamburgo, que tá lá no norte, né, eu sei, é, eu sei que aqui é o segundo maior, e eu pude ver isso pessoalmente, porque o negócio não tem fim, cara, é uma, são umas estruturas, assim, bizarra, cara, olha, assim, até perder vista, é aquelas, aquelas estruturas de porto, em navios, assim, pra caramba e tal, então, é algo diferente também, né, porto em si não é algo tão, tão bonito, né, mas como não é tão, tão normal, e ele, ele é tão grande, assim, então ele acaba que, ele compõe legal, assim, né, tipo, é isso, chama atenção, e acaba se tornando um ponto turístico, assim, porque é tão grande, que se torna diferente, né, então, pelo que a gente tem visto, é isso. E o romeno, é uma língua latina, né, o romeno é bastante compreensível pro brasileiro, né, Sim, verdade, verdade, assim, pra ler, cara, pra ler é bizarro mesmo, eu fiquei bem impressionado, pra, na fala, até não muito, tu pega bastante coisa, só que daí elas ficam muito perdidas, no ar, tu pega a palavra só, daí, claro, dependendo de onde tu está, tu entende que o contexto, ele tá falando sobre aquilo, daí tu tenta, né, formar ali, o teu pensamento, mas assim, pra ler, realmente é bizarro mesmo, muita, muita, muita palavra parecida, muita, daí só a pronúncia ali, como eu disse, na fala, tu acaba às vezes não pegando muito, porque, por exemplo, o Constança aqui da cidade, é com T, o final ali, digamos a gente, o C cedilha ali do Constança, né, aqui é um T com cedilha, que é o Constança, né, daí, assim, muita coisa, daí, às vezes, tu acha que é uma, é uma outra coisa, só que eles falam diferente, mas às vezes tu vai ler, tu sabe o que que é, entendeu, mas eu fiquei, eu fiquei bem impressionado, assim, e isso pra gente é muito bom, né, porque vai em mercado, essas coisas assim, e, né, muito mais fácil de entender, porque geralmente é uma das piores coisas, assim, quando lá na Bulgária, pô, isso que eu ia falar, alfabeto cirílico, né, sim, e isso é, nossa, cara, é horrível, porque tu não consegue, tu não consegue associar nada, então, tipo, é terrível, sabe, tu nunca, nem quando, digamos, se eles forem colocar assim, reunião a tal hora, digamos que eles mandem um grupo do clube, né, só que, por exemplo, tu não consegue nem identificar com aquela palavra, é aquela mesma da outra, porque é muito diferente, aqui, digamos, se é na tua escrita, tu consegue ler aquilo, por mais que tu não entendam, tu sabe que se mandar aquela palavra de novo, ouviu uma vez, tu já entendeu que é reunião, tu sabe que aquela palavra, entendeu, tu consegue ler ela de novo, e tu vai saber que é a reunião, mas lá tu não conseguia ler, tu não, daí teria que ser uma memória fotográfica, assim, perfeita, para identificar os traços, assim, né, que esse aqui, tá aqui, é exatamente a mesma lá que mandar, então, pô, bem, bem sofrido, cara, isso aí, já foi um pé, uma mão na roda, assim, para a gente aqui, para mim e para a minha esposa. Vamos, vamos passear um pouquinho pela sua carreira agora, vamos começar no futebol brasileiro ainda, o seu início lá no Figueirense, e os empréstimos a alguns clubes. Então, eu subi com, né, a minha base inteira foi no Figueirense, e até um pouco antes de ir para a base, eu já atuava no núcleo do Figueirense, né, que era onde os atletas ali, onde se destacavam, três, quatro, eles sempre estavam em contato com o pessoal em Floripa, né, para avisar, pô, olha só, tem aqui no núcleo aqui, um rapaz assim, assim, assado e tal, né, e daí foi, eu segui essa, essa linha aí, acabaram, né, gostando bastante de mim, acabei ficando, e eu também dei muita sorte, né, porque a metade da minha família já era de Florianópolis, eu sou natural ali do sul de Santa Catarina, de Tubarão, né, morava ali em Capitão de Baixo, que é um co-irmão, uma cidade co-irmã, assim, de Tubarão, e acabei indo e consegui ficar morando com a minha avó, que foi ótimo, só a minha mãe, da parte da família da minha mãe, que tinha se mudado para Tubarão, que era de onde o meu pai e a família dele eram, entendeu, o resto da família da minha mãe, como tios, né, as irmãs, isso, irmãs da minha avó e tal, primos e tudo mais, tudo Floripa, então, fui para lá e, e tive, né, todo esse apoio da família, então, foi, foi excelente, daí me tornei profissional no Figueirense, foi muito bacana também, porque, assim, eu já torcia pelo Figueira, né, e por ter família ali em Floripa, muito dos meus familiares, né, já torciam para o Figueira, então, imagina, assim, é algo bem, bem bacana, assim, tu ver alguém, claro, da tua família, assim, jogando, né, num clube que tu torce, assim como eu, que torci ali para o Figueira também, pô, era uma coisa, assim, muito, muito bacana, e foi engraçado também, porque eu tenho alguns que eram havaianos, né, o meu tio, o irmão da minha mãe, ele é havaiano, e, pô, foi bem engraçado, assim, porque daí ele, ele teve que ir lá na minha estreia e tal, e torcendo para o Figueira, e, nossa, tem histórias, assim, que ele já entrou, às vezes, para me buscar, quando eu estava na base, por ali, assim, com 12, 13, ele foi lá no estádio, entrou com a camisa do Havaí e tal, para me pegar, e Deus falou, pô, que tu está fazendo coisa, daí, depois que ele, tipo, se tocou, assim, pô, eu estava indo lá no Figueira me buscar e tal, então, assim, histórias bem engraçadas, daí, acabei, né, estreando lá, fiz esse meio de campeonato brasileiro, que foi ali, quando, na época que eu subi, né, com 18 anos, daí, o Figueira acabou caindo naquele ano, de 2012, e, no começo do 2013, eu fui emprestado ao Guarani, né, porque o Branco já me conheceu, conhecia ali do Figueirense, onde, né, ele tinha, eu ainda não estava no profissional, mas eu fazia muitos treinos, às vezes, assim, quando faltava, na época que o Branco estava ali, e, é claro, depois, né, que eu subi, ele continuava, né, acompanhando o Figueira, né, normalmente, e logo, ele me viu, pô, subiu o profissional e tal, daí, já gostava um pouco de mim ali, do clube em si, daí, viu que subiu, pô, ali, jogou e tudo mais, então, ele me, ele me chamou, né, para o Guarani, até porque o Figueira caiu, aquela época em 13, e veio o Adilson Batista, daí, ele fez toda uma reforma, assim, trouxe, pô, tinha subido há seis meses, cinco meses, né, não tinha experiência nenhuma, daí, não, primeiro, ele deu uma, tá, pode ser, mas ficar aqui também, assim, vai ficar mais encostado, sabe, aquela coisa, assim, que a gente vê, né, que acontece muito aí, no Brasil, os atletas jovens, acabam, né, não tendo muito espaço, porque trazem, contratam muito, eram, digamos, uns 20 jogadores, 20 e poucos, ficou cinco, seis, aí, que estavam no ano de 2012, é, daí o Adilson também é um cara de nome, já conhecia, né, muitos jogadores, já trabalhou com diversos jogadores, né, chamou os caras em que ele confiava, então, acabei, assim, ficando mais sem espaço, o Bruno me chamou, foi para o Guarani, pude fazer jogos no Paulistão, ali, joguei quase todos os jogos, que foi algo, né, excelente para mim, na época também, ali ainda muito novo, com 18 ali, já estava jogando no Paulistão, enfrentei, Palmeiras, Corinthians, esses times todos, então, foi muito bom também para mim, pude crescer muito, né, e daí foi a primeira vez que eu meio que, que saí, assim, ali um pouco do conforto, né, porque, como eu disse, em Floripa, estava desde sempre, tinha toda a família e tal, daí, quando, né, fui para o Guarani, foi onde, né, eu saí um pouco dessa zona de conforto e tal, e virei um pouco mais, assim, digamos, jogador, sabe, porque ali naquela época ainda de Figueira, obviamente, já tinha todo aquele preparo e tal, né, assim, só que eu ainda morava meio que na minha cidade, digamos, tinha todos os amigos e tal, isso, estava naquela que só foi acontecendo, sabe, e, obviamente, eu trabalhei para chegar lá e tal, mas é diferente quando tu, por exemplo, tu vai para um lugar onde tu não conhece ninguém, tu está lá só para isso, sabe, assim, daí foi onde, né, eu virei aquele, né, deu uma viradinha de chave ali, onde eu aprendi outras coisas, mais coisas também, pude ganhar um pouco de experiência, daí fez esse Paulistão ali, voltei para o Figueira, e fui novamente de empréstimo para o Novo Hamburgo, onde joguei a Copa Metropolitana lá, onde fomos campeões, conquistamos a vaga na Copa do Brasil, né, porque essas Copas Metropolitanas, elas sempre, elas te levam à Copa do Brasil, né, e Novo Hamburgo, acho que nós estávamos por muitos anos, algo assim, daí a gente foi campeão lá da Copa RS ali, conquistamos essa vaga, foi novamente muito, muito, muito bom para mim, acabei, eu trabalhei com o Itamachu lá, um cara que, pô, assim, cobrava demais, demais, e eu na época bem novo, assim, pude, pude, pude aprender bastante, assim, sabe, porque me mostrou, né, o que a gente, o que a gente realmente quer, a gente pode conquistar, assim, sabe, esse tipo de espírito, assim, e ali, né, imagina, Rio Grande do Sul, já tem um pouco daquela, aquela vibe ali do Uruguai, né, mais do Sul, daquele futebol de força, de luta, e isso foi muito bom para mim também, porque eu sempre gostei disso, e acabou encaixando, e fez com que, né, eu desenvolvesse, né, ainda mais, como eu já gostava disso, eu pude aperfeiçoar ainda mais, essa luta, essa garra, esse tipo de saber como batalhar no jogo ali, saber dar assim no meio dos caras, e ter a cabeça no lugar, aquela coisa assim, então foi, foi muito, muito bom para mim, tanto é que, né, eu fiz esse outro seis meses, até acabar aquele ano, e eu voltei no início de 14, onde eu tive um grande destaque, foi a revelação do campeonato catarinense, fui o segundo melhor lateral esquerdo, perdendo para o Ellington Saci, mas daí é meio injusto também, porque o Saci, pô, direto ele jogava meio que de meia e tal, daí ele baixou o pênalti, fazia gol, do time, isso é, daí pô, fazia gol, ele teve acho uns seis, sete gols no campeonato, daí, pô, daí eu me considerei assim, ah, pô, ele jogou de meia direto, tal coisa assim, daí eu, pô, tá, esse segundo lugar aí, tá excelente, principalmente também tinha levado a revelação, foi algo que foi bem gratificante, fiquei bem feliz, e foi onde chamou a atenção do Grêmio, acabei indo, né, acabei indo para o Grêmio, e daí lá tive poucas oportunidades, na época, eu fui para um Grêmio que talvez fosse uma das nossas mais difíceis épocas, assim, de se conquistar um espaço, porque era uma seleção, Zé Roberto, estava todo aquele pessoal da época, Dudu, Barcos, tipo, muita, muita, o Jerôme, estava, tinha pesado, assim, que Inter e isso, Inter e Grêmio, eram aquelas maiores folhas que tinham no Brasil e tal, era realmente bem, bem complicado, né, e como foi essa realidade, para você jovem ainda, garoto, revelação, chegar em um gigante, com um vestiário tão pesado? É, foi bem, eu graças a Deus, sempre, sempre me relacionei muito bem com as pessoas, então eu consegui chegar lá, assim, com esse, consegui desenvolver bem uma conversa com todos, assim, né, mas é, é claro que tu sempre fica naquele, naquele receito, né, eu muito novo na época, indo para um clube gigante como o Grêmio, nomes, pô, renomados lá, a cara de Copa do Mundo, por exemplo, um Zé da vida ali, pô, daí o cara olhava assim, pá, caramba, cara, pô, assistia a Copa 2006 ali, bem novinho, então, tô jogando aqui com o cara e tal, então, foi algo assim, onde eu aprendi muito também, assim, o Zé me deu muito conselho também, ajudava muito os jogadores jovens, pô, treinando diariamente com esses caras ali, eu pude evoluir bastante também, tive, como eu falei, muito poucas oportunidades, teve uma época que eu até tinha conquistado um espaço bem bacana, foi onde eu saí até jogando contra o Palmeiras e tal, mas esse jogo acabou, que foi o jogo antes de ter a pausa da Copa do Mundo, ou seja, eu fiz aquele jogo, daí depois só teria jogo depois de uns 60 dias, digamos assim, e nesse meio termo, nesse meio tempo, teve a troca de técnico, e o Anderson saiu e chegou o Filipão, daí mais uma vez, mais ou menos, como eu falei ali da Dilson Batista, isso tem acontecido um pouco aí na minha carreira, mas isso aí, quase todo jogador passa assim também, por esse tipo de coisa, daí acabou que eu tinha conquistado um espaço bacana, tinha conquistado a confiança ali do Anderson, e nisso, chegou o Filipão, depois de um 7x1, eu, um gurizão que chegou do Figueirense, que tinha um ano de profissional, nem isso, ele trabalhando com os caras lá na seleção brasileira, para marcar, me querer esses caras, daí chega ele, ah, tá, o Marquinhos, Marquinhos Pedroico, pô, o que aconteceu, acabou me deixando meio de lado, puxou os caras que ele já conhecia, os caras com experiência e tudo mais, eu acabei perdendo um pouco do espaço, e foi onde eu acabei voltando para o Figueirense, porque essa contratação para o Grêmio, havia sido de empréstimo, então acabei voltando para o Figueira, porque acabei perdendo um pouco de espaço lá no Grêmio, e foi onde eu fiz, nossa, mais de 100 jogos pelo Figueira, sempre ali, mantendo o Figueira na Série A, fomos campeões estaduais, e tudo mais, e depois, no final de 16, é, que foi início de 17, foi onde eu tive essa oportunidade na Turquia, que foi algo que eu sempre sonhei também, atuar fora do Brasil, tive essa oportunidade ainda de empréstimo, na época, fui para a Turquia, disputei a Superliga lá da Turquia, novamente, ganhei muito com isso, ganhei muito com isso, experiência, nossa, top demais, enfrentei caras assim, como Snyder, Podolski, Van Persie, esses caras que também estavam em Copa, pô, bacana pra caramba, assim, estar enfrentando esse tipo de jogador, Quaresma, pô, foi uma experiência, assim, top, cara, top, assim, pude aprender muito, campeonato bem, bem bacana, é bom de se jogar, sabe, Tecnicamente é um bom campeonato, né, isso, isso, porque tem, pô, lá tem, no campeonato da Turquia, se tu parar pra pegar hoje, de novo, assim, tu vai ver, tem muitos caras, assim, que, pô, esse cara aí jogava, não sei lá, na La Liga, tá lá, na Série A, tinha gostado desse jogador, pô, tá lá, porque, pô, ali na Turquia, os caras pagam, né, muito bem, os caras têm, né, essa fama, e os próprios jogadores em si, sabem, tem, às vezes, né, acabam não pagando, mas isso, tem essa fama também, né, se resolve, ali com FIFA, depois e tal, só que, né, como tu tem, tá tudo provado no papel ali, depois tu acaba, né, conseguindo resolver, mas, assim, é um campeonato bem, bem bacana, tava bem bacana também, se disputar, porque os estádios estavam, é, bem novos, porque eles vão, tem a da Euro, agora, 2022 e tal, então eles fizeram bastantes estádios por causa disso, então foi algo, assim, que foi muito, muito, muito produtivo, assim, pra minha carreira, sabe, gostei muito, aprendi muito, e foi onde de lá, eu tive a oportunidade, diferente de vários, né, acabou me contratando, ainda assim, de empréstimo, né, e foi um lugar também, onde, nossa, fui muito feliz, é, conheci uma cultura também, muito, muito bacana ali, adorei Budapeste, foi, foi um lugar, assim, que, pô, se Deus quiser, um dia ainda, ainda irei voltar lá e atuar na Hungria, porque foi um lugar, onde eu me senti muito bem, uma liga bem, bem bacana também, e o clube em si, lá, oferecia uma estrutura muito top, assim, acabaram de ser campeões, parabéns também, diferente de vários, acabaram de ser campeões, essa, essa semana, ganharam o tricampeonato lá, então, pô, legal pra caramba, tive essa experiência lá, e onde fui bastante, jogos lá, e fiz muito bons números, lá no campeonato, é, tanto de assistência, e tudo mais, assim, e foi onde eu acabei chamando a atenção do, do Dallas, e, daí, foi onde eu fui vendido, era aí, compraram, vamos falar, vamos falar mais um pouquinho ainda, de um grito, porque, é, eu, eu, eu falo sempre, antes da gente chegar na, na Major League Soccer, eu falo sempre que, assim, o pessoal que acompanha futebol internacional, futebol europeu, fala, ah, os clubes grandes, a gente viu até agora, o colapso da Superliga, né, com os clubes mais poderosos do continente, mas, eu, 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 respeitar, o tamanho e a história de clubes grandes da Europa Central, da Europa, é, do Leste Europeu também, então, quando a gente vai, quando a gente fala de Hungria, por exemplo, e fala de Frente Varos, a gente tá falando de um clube enorme, com uma torcida fanática, é o maior clube da Hungria, um dos grandes clubes do Leste Europeu, jogar em um clube como o Frente Varos, traz também uma pressão enorme, né? Sim, é, lá, lá, os ultras ali, dos caras, assim, é, o negócio é pesado, assim, de uma pressão, e só de olhar aqueles caras, tu já, tu já treina na base ali, porque, pô, é aquele estereótipo clássico, clássico, cabeções que enrede ali, tatua até no, até onde não, não cabe mais, assim, tu, nossa, cara, é a hora que tu vê os caras vindo em bando, assim, daquele jeito, dá medo, é, pra não tremer na base, o cara tem que ter, tem que ser fera, porque os caras metem uma pressão, assim, e teve, pô, pra ter uma ideia, apesar de ser, pô, estádio super tecnológico, novo, assim, estrutura bacana, segurança e tal, na época que eu tava lá, um cara da, da nossa torcida, entre eles, morreu, o cara morreu esfaqueado, tipo, num jogo, entendeu, e eu fiquei assim, pô, como assim, cara, e tal, dentro do nosso estádio, os caras da nossa própria torcida ali, se mataram, e tal, daí, esses caras, tem que tomar cuidado, que os caras são muito loucos, e tal, e, e lá eu pude ter um pouco dessa, dessa experiência aí também, desses, né, denominados hooligans, assim, digamos assim, né, então, pro cara ficar esperto, assim, que, né, se o cara não ralar, a batata começa a assar, não é, né, o estrangeiro ainda, ele, ele ainda passa um pouco mais, tranquilo por essas situações, porque ele não consegue identificar, digamos, o que a imprensa lá tá falando, o que os torcedores em redes sociais estão falando, e tal, porque, né, tu acaba, tu não pega essas coisas, tu perde um pouco do feeling, né, mas tu percebe pelos caras do, do, do país, né, que daí volta em, eles comentam, e tal, daí tu vai, vai pescando essas coisas, porque se não fossem eles também, o, né, a gente acaba passando, assim, o cara que é estrangeiro, né, porque não tem, digamos, no Brasil, né, quando o cara tava aí, acompanhava a grande imprensa ali, né, que o cara já conhece, tradicional, e nesses outros países, a mesma coisa, só que, né, nós que somos de fora, não tem essa tradição de, principalmente, porque mesmo que quisesse, seria, como é que eu entenderia o húngaro, do nada ali, assim, entendeu, então tu continua lá, mantendo o teu, né, tu acompanhando a imprensa do Brasil, né, pra ver como as coisas estão lá e tal, e, né, se encarrega de fazer o teu melhor ali no, no país que tu tá, né, pra que não estejam falando mal de ti, pra que não estejam falando mal de ti, pra que não estejam falando mal deles, mas é, a pressão, assim, é bem, bem grande, e, mas foi, foi algo assim, pô, foi, dá pra dizer que um sonho realizado, né, atingir, assim, um clube dessa expressão ali na Europa, assim, né, campeão, o maior campeão do país, foi algo, assim, bem bacana e bem gratificante, assim, pra minha carreira. Já nos Estados Unidos, Major League Soccer agora, em relação a pressão de torcida, tudo mais tranquilo, mas um campeonato mais organizado, mais estrutura, espetacular, você foi jogador do Dallas, melhor do que eu já vi, assim, disparado, talvez Premier League tenha, talvez Premier League tenha, é que na verdade é difícil comparar, é tudo muito diferente, é muito diferente, não dá pra dizer melhor, pior, é diferente, dá pra dizer que é top, mas dizer que é melhor ou pior, é difícil essa comparação, porque quando algo é diferente, tem que comparar coisas que, né, são iguais, pra ver qual, né, ali é outro mundo, assim, cara, é outra, ainda tem um sonho de voltar pra lá e tal, porque a liga, ela te proporciona experiências, pô, bem diferentes, assim, o jogo em si é um evento, né, e o jogador, ele sente aquele prazer, tu vê isso pelo, né, os jogos de futebol americano, de NBA, que os caras estão ali, e eles estão curtindo o momento, assim, de digamos, pô, esse meu jogo aqui é um evento, cara, a gente tá, né, tá entretendo as pessoas, e pô, olha que bacana, vou fazer isso aqui pra, né, pros fãs curtirem, gostarem e tal, e lá, né, apesar do futebol ter essa um pouquinho, de uma cultura um pouquinho diferente, né, ao redor do mundo, lá eles tentam, né, fazer do jeito deles, né, eles tentam levar ali um pouquinho pro jeito deles, e eu particularmente, gosto muito desse espírito, né, gostava bastante, então, né, algo que foi uma experiência muito bacana lá, estádios tops, torcidas sempre cheia, que é coisa que às vezes as pessoas não sabem disso, né, acha que, ah, Estados Unidos, né, aquela história, né, vem mudando com, né, quem já entende um pouco mais, já, já, já pegou, já tem esse feeling já há um pouquinho mais de tempo, mas, né, as pessoas que ainda tinham aquele pensamento, hoje em dia, a maioria já consegue entender que, né, depois aí, dessa investida aí também do Beckham, que deu uma boa divulgada, né, a galera está começando a, a realmente abrir os olhos e ver o tamanho que a MLS já tem, e o tamanho que ela pode atingir, né, porque ela tem um potencial, assim, que, que é para ser mais do que o dobro da segunda, assim, de, em termos de, né, de tudo, de visibilidade, de entretenimento, né, porque os caras lá, se eles quiserem, digamos, em termos financeiros, eles conseguem tudo, né, digamos, se o, se o, né, se o jogador estiver procurando algo, é, onde é a melhor proposta, digamos, os caras podem, né, podem executar isso lá, e qual é, qual é a pessoa que não escolheria, digamos, se, né, ou é o teu país para morar, né, que é onde tu se sente bem, ou se for um que não seja o teu país, onde, né, tu, tu viveu, se sente bem onde nasceu, seria Estados Unidos, né, difícil, né, a segunda opção não, não ser um Estados Unidos, né, digamos que 90% optaria se todos, tu perguntasse para todos os atletas, né, ah, se tu tivesse nesse mesmo time, com essa mesma visibilidade, mas essa cidade, se fosse Miami, digamos, né, se fosse Nova York, tu ia achar mais legal, pô, claro, né, é claro que sim, então lá os caras estão tentando, né, combinar tudo isso aí. E no DC United, você conviveu com uma lenda, do futebol inglês, o Wayne Rooney, como era o dia a dia com ele? Ele mesmo, pô, o cara, nossa, assim, nota 10, pô, me fez, fez um, eu ficar bem na fita lá, com o pessoal do Figueira lá, porque, pô, eu gravei um vídeo dele, falando, vamos Figueira, esse aí e tal, nossa, a galera ali no sul ficou, pô, tu não tem, ideia, a própria ESPN e tudo mais também, noticiou, lembra ali, coisa, mas o pessoal, assim, do sul, cara, foi, nossa, ali no estado, foi algo que estourou, assim, porque, pô, imagina o cara, é gigante, né, é muito grande, né, e, pô, falando do Figueira e tal, foi, e o Figueira tava naquele momento, combinou também que o Figueira tava num momento, foi o ano daquele do W.O., provavelmente vai lembrar disso, porque o W.O. numa série B, assim, é algo, né, bem, bem, quase impossível de acontecer, assim, né, bem, bem provável, então foi aquele ano de W.O., o Figueira passando, né, infelizmente, depois dessa época ali que eu acabei saindo do Figueira, começou nessa, essa fase bem complicada, tanto financeiramente, quanto, né, ali na parte esportiva também, o Figueira começou a cair e tal, então nessa época, né, eles tavam fazendo uma campanha e eu combinei com esse vídeo do Lune aí, e o time acabou não caindo, mesmo depois daquele W.O. e todo mundo tá assim, ah, será que é esse ano e tal, e assim, pô, então foi algo que depois o pessoal comentou, ah, foi aquele vídeo lá do Lune que deu a força e tal, não sei o quê, então foi algo bem bacana, assim, falando do Lune em si, cara, pô, simplesão, assim, humilde pra caramba, chegava na boa lá, na dele, o que tinha que fazer, os técnicos mandavam ali, não, beleza e tal, fazia, não ficava dando muito palpite, sabe, digamos, ah, eu quero assim, eu quero assado, amanhã o treino tem que ser de manhã, ah, vamos, é, embora depois de um dia, depois do jogo, sei lá, essas coisas assim, sabe, ele, pô, seguia tudo numa boa e tal, o cara, pô, sempre tratou todo mundo lá bem pra caramba, então, assim, né, já, já era fã do cara, né, na parte futebolística, digamos, e como pessoa, assim, podendo ter essa experiência de conhecer ele, ganhou mais um amigo, assim, também, porque o cara, pô, gostei muito dele, assim, o cara me ajudou bastante também, falava muito do estilo do futebol brasileiro, né, ele gostava muito, a gente conversava muito, falava do Firmino bastante também, porque, né, tava lá e ele é, e ele é do Everton, né, torcedor do Everton e tal, então, né, a gente falava, muito sobre o Firmino, que eu também tive essa experiência de estar com o Firmino lá no Figueira, então, assim, a gente conversava bastante, eu pude ver, pô, pessoalmente, ali, o jeito que o cara batia na bola todos os dias, assim, era bizarro, finalizando, assim, dava até pena dos goleiros, o cara tentava pegar um pouco, né, desse trejeito ali dele, ele, então, foi algo, assim, também, mais uma conquista da minha carreira, assim, eu posso dizer, cara, porque não é todo mundo, né, que tem o prazer de jogar aí com, eu acho, eu não lembro se ele já foi top 3 do mundo, naquela época, na FIFA, acho que sempre esteve os melhores, aquela época ali, dos primeiros do Messi e Cristiano lá, 2007, por aí, eu acho que ele atingiu ali um top 5, um coisa assim, então, pô, né, tu imagina a grandeza do cara, e se tratando de United em si, Inglaterra, né, do país ali meio que do futebol, digamos, tem mais isso, né, ele ainda é de um país que a visibilidade é gigantesca, então, né, ele já foi gigante no mundo inteiro, só que no país dele, e é o país onde o futebol é o mais visado, ele é o, pô, ele é o cara, assim, né, chilê da seleção, né, da seleção, Copa pra caramba, Premier League lá, meu Deus, não sei, centenas de gols lá, só gol histórico, bonito pra caramba, então, pô, né, uma conquista, assim, algo que eu sempre lembro com muito carinho, assim, às vezes, quando eu tô no meu álbum de fotos, alguma coisa assim, daí eu vejo uma foto com ele, só que massa, pô, joguei com o Rooney e tal, e já, já reta final agora do nosso bate-papo, depois dos Estados Unidos e antes da Romênia, você teve a passagem pelo Boltev Plovdiv, no interior da Bulgária, foi algo bem alternativo também, né? Foi, foi, foi bem alternativo, foi essa combinação de pandemia também, né, que acabou acabando o meu contrato lá na MLS, e logo em seguida veio a pandemia, então, ficou algo bem, bem difícil, assim, de, eu, nossa, conheço muitos amigos meus, que, que passaram, assim, tipo, dificuldade muito grande pra encontrar a clube, assim, naquela época, quem já não tinha contrato, né, digamos, anos, então, foi algo, digo, assim, no Brasil até, até era mais tranquilo, porque, eu, eu falo mais, né, dos atletas que, que tem um pouco desse, desse, digamos assim, desse caminho que eu, que eu, que eu segui, assim, né, de, né, de atuar no exterior e tal, então, tava bem complicado, porque tinha aquela questão da, da entrada na Europa, e como eu não queria, né, atuar no Brasil, no momento, eu queria permanecer no exterior, tava, essa, tinha esse conflito, sabe, de, por exemplo, pô, quero me manter lá fora, mas eu meio que não, não posso, não tá permitido a entrada de brasileiro, e ficava essas coisas, tinha a insegurança dos clubes, pô, chegando aqui, vai ter que ter quarentena, aí, pô, o cara, né, vai ter que chegar lá, perder mais 15 dias, aí já fica naquela, ah, não, não vou, não vou te contratar, vou ver outro que já tá aqui, então, rolou, rolou tudo isso, assim, né, daí foi onde acabou aparecendo essa oportunidade do, do Boter, é, ouviu aceitar, até porque também, acabou aparecendo, era um clube, né, como tu disse, um pouco mais alternativo, um campeonato um pouco mais alternativo também, mas assim, financeiramente foi, foi bacana, e, como eu disse também, combinou com essa coisa do tipo, pô, e aí, lá, eu posso entrar, tá dando pra entrar no país e tal, não sei o que, sabe, então, rolou tudo isso também, e tive essa oportunidade, fui lá, pô, gostei, gostei bastante, assim, do, do que eu vi lá, infelizmente, ali acabou acontecendo um problema financeiro ali, né, de atraso de salário, que foi até onde, né, eu acabei rescindindo o meu contrato lá, mas, novamente, uma experiência, assim, aprendi uma outra cultura, joguei em um outro campeonato, conheci muita gente, que isso, né, esse network é muito, muito, muito importante no futebol, na vida em si, né, então, né, aprendi mais uma cultura, é, conheci pessoas em mais um país, né, então, assim, tive experiências, tanto, né, na vida, quanto profissionais também, que tu, né, acaba todo o país que tu passa, toda a liga que tu joga, tu acaba pegando um pouquinho dela, né, então, é, né, a gente tenta fazer esse combo aí, assim, vai passando os anos, né, pra tentar ser o melhor possível, então, só, né, agregou, porque, né, tudo que eu faço na minha vida, eu tento buscar ali, as coisas positivas, e eu acredito que tenha sido algo, assim, que tenha me trazido coisas boas também, e que fez com que, né, eu pudesse estar aqui no momento. Pra gente fechar agora, com tantos lugares já visitados, conhecidos, onde você mais gostou de morar? Cara, pô, Estados Unidos, né, é difícil, difícil não ser, né, eu até diria Budapeste, assim, sem dúvida nenhuma, qual foi o lugar mais bonito que tu morou, eu diria Budapeste, né, só que, só não dá pra comparar com os Estados Unidos, porque, assim, lá era em húngaro, e os Estados Unidos é em inglês, né, então, só aí, tu já, tu já tá mil anos, dois na frente, né, e outra coisa, nos Estados Unidos, tu se sente muito em casa também, porque, tu tá muito familiarizado com a cultura, né, porque tudo que tu assiste na TV, tudo quanto é série, tudo quanto é filme, tudo é sempre, né, na cultura deles ali, tu acaba aprendendo, né, então, tu já, já tá familiarizado com aquele tipo de coisa, e, né, tu encontra milhares de brasileiros, fiz tanto, né, tanto amigos americanos, quanto, eu, eu acho que eu fiz mais, morando nos Estados Unidos, eu conheci mais brasileiros, né, fiz mais amigos brasileiros lá, do que, do que americanos, então, isso é algo também que, que te traz um conforto, né, um pouquinho de Brasil, de primeiro mundo, né, então, assim, melhor lugar lá de, Dallas, na Texas, é, é complicado, o cara lembra os dois lugares, e a dizer assim, não, DC ou Dallas, mas, é que DC é, é muito mais, mais clássico, assim, as imagens, né, que tu tem, pô, Casa Branca, Obelhisto, Capitólio e tal, né, até essas coisas que a gente viu ali, da invasão no Capitólio, a gente falava, pô, olha só, a gente morava ali pertinho, que loucura, olha aquela sala, quando a gente fez a visita, e os caras invadindo, então, né, coisas assim, também que a gente vivenciou, que, né, tu nunca vai esquecer, né, porque é algo que, tu vê toda a vida na, eu, eu tô assistindo um jornal, digamos, eu vejo, a chamada é da frente da Casa Branca, é, a frente do Capitólio, então, acho que eu botaria DC aí, como, como top na lista. Boa, Marquinhos, agradecer demais o bate-papo, seu contrato com o Vitor U, vai até quando? Então, nós temos, como eu cheguei agora, antes de acabar essa temporada, né, nós tiramos um contrato até o fim dessa temporada, e eu já, e nós já temos um acordo, né, para a próxima temporada, mas tudo vai depender do, da, da nossa conversa pós-temporada, sabe, se, se talvez eu, eu tô satisfeito, assim como eu, a parte do clube também, ou se, né, talvez eu, eu, eu tiver recebendo sondagens de algo que, talvez eu ache que seja mais, né, que seja algo melhor para mim, independente, se é financeiramente ou profissionalmente, então, a gente ainda tem essa, essa cláusula no contrato, que das duas partes, nós podemos ainda decidir, para que se continue, obviamente, as duas partes tem que, tem que, tem que concordar, então, vamos ver aí os próximos capítulos, tá chegando perto, né, porque aqui, a final da temporada é no meio do ano, então, então, vamos ver aí, mas eu, eu tenho certeza que, que o melhor está por vir. eu tenho aqui na minha frente, aqui no meu escritório, home office, eu tenho um mapa, e eu vou colocando os pins, assim, dos países que eu já visitei, né, eu imagino o seu mapa, né, deve humilhar o meu, de tanto pin que você já espalhou. É bacana, porque, né, apesar de somente jogando, já tenha conhecido, bastante países, como aqui na Europa, é tudo muito próximo, te dá também essa oportunidade, de mesmo não jogando nos países, de visitá-los, né, porque é tudo muito próximo, e com um carro, cerca de três, quatro horas, para qualquer lado, né, tu pode visitar quatro, cinco países, então, o lugar que eu mais fiz isso, foi na Hungria, né, porque ela é bem central ali, e como ela não é tão grande, eu pude sair para vários lados ali, né, e tive também essa, essa experiência bacana aí, de conhecer outros países, apesar de não, não ter jogado lá, mas de, de fazer algo que a gente, eu e minha esposa, né, gostamos muito também, que é, que é conhecer aí, acho que, né, muitas, muitas pessoas adoram viajar, e nós não somos diferentes. Marquinhos, legal demais, desejar, te desejo toda a sorte do mundo aí, na sequência, que venha o melhor para você, na Romênia, ou em outro país da Europa, ou da América do Norte. Pode ser, ter, é, vamos, vamos no Alasca, quem sabe, né, fazer a inauguração do campeonato lá, trabalhando esse mundão. Valeu, Gustavo. Valeu, Marquinhos, abração. Valeu, sucesso, cara, tamo junto, falou. Música, 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 Legenda por Sônia Ruberti